Salve, salve, família Pertestate! Estamos de volta com um desafio de semana, o Chaves Cartier! É isso aí! Ha, 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 estremado! Olô! É bem mais legal! Fique Bandeira! E hoje a gente vai aprender... Vinícius Mendes! É, ele pediu que eu fosse de pátio! E a Lilian... Não é nem legumes! Não foi! Aparentemente eu vou com ninguém! Não, agora você vai! Ele me pediu de girafales! Girafales! A Lilian vai de girafales! Isso vai ser legal! Bom, vamos escolher uma pista mais aleatória! Começa aí! Eu não sei por que ele foi em velocidade extrema! Não, extrema porque pique Bandeira! Qualquer um dos times pode ganhar! Então quando você tá na extrema, fica absolutamente imprevisível! Quem ganhou primeiro? Você, né? Foi, fui! Foi você, né? Foi! Cuidado com o meu cara! Ué, já começou! Começou a zona! O burro na frente! O burro na frente! Vai, Madruga! Professão! Girafales! Não! O burro pegou! Vai, Madruga! Volta ao Madrugar! Fiquei pra trás! Apesar de fazer muita força, é muito ruim quando você fica pra trás! O que é isso? O que é isso? Eu não consigo chegar na bandeira! Olha a pimentinha! Fiquei pra trás! Fiquei pra trás! Fiquei pra trás! Pronto! Vai, Madruga! Ai, meu Deus! Fiquei pra trás! Pega a bandeira! Vambora, vambora! Vambora! Vai, dica do Fernando para sobrevoar o estádio! Desse aperta o botão de pulo na rampa! Uuuu! Tiba volta! Apatita com a badeira. Palavrão. Moloto! Essa desputa fica acirradíssima no final. Tô zoando! Já vai ter que tacar um cara lá aqui. Ai caraca, velho. Vixe! Vai madruga, vaza! Ai! Tô apanhando muito! Vai madruga! Vai! Caramba! Sobrei tanto tempo a bandeira. Tá perdendo o final. Vai madruga! Vai! Taca pimenta! Quero tentar. Ah não! O que que está com a bandeira? É o Rufino! Perdeu! Peguei! Perdi Nossa Nossa Que ódio Putz, no último segundo Aperta o botão A Posso respirar? Não precisa ficar esfregando na minha cara Olha o tempo que eu fiquei com a bandeira Não, só madruga ficou mais E eu sou anacol Se eu madruga fica muito chato Eles não passam Eles não passam Eles podiam passar Poderia ser, seria mais legal Mas não, o computador é meio egoísta Ele fica carregando a bandeira sozinho Então você tem que escoltar, é super difícil É muito difícil É bem mais difícil Se você tivesse um esquema de passar Como se fosse uma bola Não fique contra mim Não fique contra mim A bruxa está com a bandeira Olha isso aqui Olha isso aqui Olha isso aqui Já era da bruxa Menininha Não sou bruxa Mas passei voando Menininha Passei Ixi Seu madruga ele estava parado na pista A cara de pau é tamanha O homem fica parado Meu, que zona que eu estou fazendo Que bagulho aqui Que bagulho aqui Que bagulho aqui Que bagulho aqui Olha o madruga Olha o madruga Não, esse não é o madruga Esses são gordinhos Um bicho praticamente parado Na minha frente Ó O que é da mãe? Como é que pegou a bandeira mesmo? Essa aqui Olha só Briga alucinante Entre a parte e o godismo Nossa Acesse Consegui Não seja assim Vai ser o que é Te passar Mas que inferno Puts Afundaram Apathy Boa Vai godinhos Vai como tem ninguém no meu time Eu não tenho ninguém perto da bandeira Não posso usar firmeira pra pio Por que você não passa no propulsor, velho? Boa Não, mas eu acertei os girafales Não faz acertar os girafales Não é ele que tá com a bandeira Ó, vai! Pra roubar! Pra roubar! Já perdi Nossa barriga veio ajudar aqui Esforço pra recuperar a bandeira Sai pra lá, Paty Toma na cabeça Sua barriga toda Na hora que eu tava chegando lá Última porca Nossa, tá dificílimo isso aqui Completamente Imprevisível Na cidade extrema, filho Preciso me livrar do Godine's Meu Deus Nossa, olha os girafales Que fogado, velho Mãe, menina Nossa, velho Não 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 Eu tenho que bater ali Quê? Eu bati, mas... Eu bati também Agora que eu tava pegando velocidade, sabe? Ó, tem dinossauro saindo Bati de novo E o Godine's, ai meu Deus Ui Vamo, vamo, vamo Vamos Nossa Fácea reto Olha Olha que inferno Olha que inferno Ó, veio 3 aqui Aí ficou difícil Vai, vai Madruga Ai, Pugado a mãe Tomeu uma martelada NÃO Vai Madruga AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Isso é uma gangue de ladrões, eu, Mazuga e o Godilis, vieram bater a carteira da Pathy, coitada, que absurdo, minha gente, isso é uma gangue, vocês são gangsters, nossa é engraçado como meu time é incompetente né, vem ninguém pra me ajudar, você ficou sozinha com três lá na frente, três marmanjos pra bater a bandeira de uma garotinha, você tá orgulhosa disso? Puts, essa aqui tem mais um vasco, tem que derrubar os adversários lá, vai, isso, cai aí, rapaz, viu? Já caí mesmo, essa aqui é a pista de todas, olha, desgraça, é melhor eu ganhar esse desafio aqui, quer dizer, essa corrida pelo menos, senão acaba aqui, Rufino, malfeitor, tá com a bandeira, ai, putz, já passei lotado, já passei lotado. Hum, essas curvas aqui. Ô girafário, você é safado, hein? Rápido! Ah, ó lá, eu querendo enrolar, aí você cai, velho. Não tem guarda de rio. Essa pista aqui é muito difícil. Esse Rufino ficou me esperando, só pra me jogar na plataforma, velho. Boa, Rufino. Jogar aí aqui, pioras. Não deu um jornalzinho na tua cara, não dá nada, não dá nada. Eu sou um multimilionário, meu fufino malfeito, sou. Ô balão, ô balão. Fossa da mãe. Tá isso, nossa, a gente tá apanhando aqui. Ó, chegou a gangue de novo, ó. Vai Madruga, vai Clotilde. Vai Clotilde! Ó a gangue. A Lili, ela age em gangue, gente. Ela é gangster. É, ela tava perto, aí eu meti o jornal em você. Ó, só pra lá, só gangster. Queria dar uma bombada. Foge, foge dos gangsters aí, ó, Paty. Ela parte e ela caiu. 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 Nossa, passa pra cá. Nossa! A pessoa se joga do penhasco pra roubar minha bandeira. Vai, Godinez. Vaza, Godinez! Que absurdo. Pior que, ó, a bandeira tá lá pra trás. Eu vou ter que esperar. Isso, obrigado. Nossa, ó o Godinez parado caiu. Isso, bem feito. Sai da frente, vai. Caiu mesmo. Olha o perigo. Olha o girafales de Tokai ali, ó. Que loucura, né, gente? Que loucura. Olha aí, ó. O girafales, você não tem uma corrida pra correr, não? Tem que dar um drible da vaca no girafales. Vamos, Godinez. Vamos, Godinez. Que lidar com esses batedores de carteiros aí, esses tumbadinhas. Olha as tumbadinhas. Kiko! Sai daí! Vamos, 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 vamos. Vamos! Mirafales. Mirafales. Todas! Kizuna! Nossa, eu tô derrubando a ave. Nossa, ó, ó a gangue aí, ó. Fizeram corredor polonês pra Pach passar. Obrigado, viu? Nossa! Ficou aqui em cima da Pach. Passei, que saco. Não, mas eu sei como que tá com a bandeira. Então. Mas não é por passar, papo. Frente, desce. Fica atrás. Deve ter ouro aqui. Isso, vem pegando a minha cabeça. É o fim do mundo com chuva de meteoro. Esse me passou. Esse aí passou, esse aí passou, esse aí passou. Não é? Ficou uma situação complicada. Hum, querê? Não me passe! A situação muito complicada, ó. Foi? Peguei! Deixa pra vocês! Ah, não! Meu Deus. Olha os truvadinhas aqui, olha o Gordinis, olha como é cínico, todo mundo parado, todo mundo parado, olha, ninguém consegue, olha o corredor polonês aqui, meu Deus, meu Deus, olha roubaram, vocês viram isso? Oh, desgraça, isso, eu não sei quem está com a bandeira, mas eu vou tentar ajudar, que péssimo, se tivesse um modo online desse jogo aqui, isso ia ser muito legal, cadê? Eu não sei quem está com a bandeira, ótimo, vamos despistar, eu estou lá para frente, a bandeira realmente está aqui para frente Ela está com um malfeitor Putz, já perdeu a bandeira Filha da... Pathy Filha da Pathy, é, boa Filha da Pathy, não é filha da Pathy, a Pathy é muito novinha Oh, louco Trombadinha aí, hein O que é isso? Ai... Ai, que droga Passou a mão na minha bandeira e foi fora Pega, ladrão Pathy Fica que fiquei pulando Putz, ela vai pegar Nossa, está quase pegando a bandeira esse bolo é muito legal, é muito divertido, fica imprevisível, é completamente imprevisível, mesmo no finalzinho da corrida, você pode estar com a bandeira, segurou três voltas a bandeira, a gente tem 10 segundos finais, a pessoa passa a mão na sua bandeira, tchau, gostei, gostei, muito divertido, bom, agora tá empatado, e aí, gostaram? A gente espera que sim, vocês gostaram? Deixe aquela partidinha, comente, inscreva-se no canal, caso você ainda não seja inscrito, compartilha o vídeo, deixando aquele abração pra vocês, até o próximo desafio semanal de Chaves Card, é isso aí gente, tchau, tchau, tchau.